A Casa Mai apresenta um curso que você tem que fazer. Um curso muito especial que vai ensinar química para nós, aromaterapeutas. Tudo aquilo que você acha complicado, nomenclatura, funções químicas, testes de qualidade, cromatografia gasosa, e até mesmo a síntese dos óleos essenciais no metabolismo secundário das plantas. Um curso de química para mostrar fácil o que na aparência parece bem difícil. Dias 23, 24, 30 e 31 de maio à noite. Curso online com transmissão ao vivo. Com a professora Chayana Wolff, mestre em química, especialista em óleos essenciais. Vem aprender a falar quimiquês aqui com a gente. Inscrições abertas em www.casamai.com.br Vem aprender a falar quimiquês aqui. Vem aprender a falar quimiquês aqui. Vem aprender a falar quimiquês aqui. Obrigado.